No mínimo tem que ter um dia antes, enfim, eu não posso ficar no lugar de sair nas 6 horas da manhã de serviço para ele cumprir esse carro do dia e fazer esse concurso. Então, antes até do curso, nós temos que resolver o produto com o curso, que para nós aqui vai ser um complicador muito sério, retirar num dia ou dois dias 499 policiais para esse concurso. Estava previsto, eu sei que estava previsto a sua vinda hoje em função de teatro, não foi possível ouvir de aeronave, mas nós apresentamos aqui com o Coronel Taíro algumas questões, algumas necessidades nossas aqui, e o nome é exatamente necessidades.